Opa, capivárias? Vocês estão por aí? O que que vamos assistir hoje? Vamos ver. O que acontece toda vez que abrimos a geladeira? Ah, ué, você abre a geladeira o cachorro já aparece. Opa, vai ter pra mim também? Me dá um pedacinho. O manjericão faz exatamente isso, mas eu ia dizer que ele parece o escubidu. Nossa, ele parece o escubidu. Talvez. Vem tão um pouco na praia hoje. Nossa, um pouco? O cachorro tá quase sendo levado pelo vento. Socorro! Ai, tadinho. Olha isso. Que maluquice é essa? Ele parece feliz na praia. Todo mundo fica feliz na praia. Ninguém fica triste na praia. Só quando você compra um pastel e deixa ele cair no chão. Ou quando chove e tem pombas. É, aí a gente fica triste. Diálogo entre formigas. Mano, vamos descansar aqui então? Vamos descansar um pouco, senão nós vamos morrer. Ah, falar em morrer? Você não sabe quem morreu ontem. Mentira, quem? Juninho Cabeçudo. O que que eu acabei de assistir aqui? Duas formigas conversando. Cara, por que que tem uma vaca aqui atrás? Tem uma vaca! Tem uma vaca dentro da cozinha. Deve ser o professor Sebastian, do livro de As Aventuras de Mike. O professor do Mike chamado Sebastian, nesse livro aqui, ele tem uma vaca. Ele mora num apartamento junto com uma vaca. Parece isso aí, ó. E ele leva a vaca pra escola. E se você quer saber o que acontece... Leia As Aventuras de Mike. A vaca tá lambendo a faca. E a vaca tá pegando o sanduíche que o meu... Cara, como que se mora com uma vaca? Não tem como morar com uma vaca. É muita loucura. A banana... Salgadinha, ela vai comer tudo. Então é assim que seria se tivesse uma vaca em casa. Viu? Não tem uma vaca dentro da sua casa. Você que é de Portugal, atenção fãs de Portugal, finalmente vamos visitar vocês. Chegou a hora de vocês de Portugal conhecerem eu e a Manu pessoalmente. Tirarem uma foto e a gente autografar o seu livro. Vamos estar na feira do livro de Lisboa. No dia 30 de maio, às 16 horas, no Pavilhão Planeta. E no dia 1 de junho, no Pavilhão Planeta também. Vamos estar dois dias na feira do livro de Lisboa. Então esperamos vocês de Portugal pra gente autografar seu livro. Se prepare, vão pra lá pra essa feira que vai ser incrível e a gente quer muito conhecer vocês. Olha, uvinha. Pega mais uma. Boa, mais uma, mais uma, mais uma. Quando você vê, acabou. Pega o cacho todo agora. Cara, o uvinha verde é muito bom. Sem semente, docinha, sabe? É tudo de bom. O que ele tá tentando fazer? Tirar a poeira. A tartaruga ninja. Eu não. Provavelmente foi Donatello. Donatello! Que? Tu tá esperando alguma coisa? Eu não vi, eu disse que eu lá não tô lavando a louça. Bom, sobra... Michelangelo. Michelangelo. Alguém atende, eu vou lá falar com ele, tá? Eu vou voltar pra cozinha. As tartarugas ninja tem nome de pintor? Tem os quatro nomes dos pintores renascentistas. Ah, sério? Era isso? Uhum. Tira essa folhinha da minha pata, por favor. Olha lá. Socorro, grudou uma folhinha na minha pata. Me salva, humano. Aquele professor que tem bafo. Ele sempre fala alto, né? Professor, você pode me ajudar aqui? Não tô entendendo. Oh! Olha essa dois aqui. Você vai ver quatro. Olha, você divide pra ele botar no urso. Meu Deus do céu, mas que bafão de cova que é esse? Você quase desmaia. Escovem os dentes, pessoal. Olha a capinha. Isso é uma capinha de celular? Esse urso gigante é uma capinha de celular? É, rapaziada. Fique com a ideia da mulher. Vá, lancei uma igual, mano. Essa capinha é maior. É o top que tem. Muito satisfeito, Sarah. Quando você passa em frente da casa da vó. Um pãozinho de queijo é tudo de bom. E pegou a comida. Raimundo Neto, não mexe aí, tu vai levar choque. Por que o gato tá trocando a lâmpada? Ah, é um gato. Eu achei que era um rato. Sai daí, tu vai levar um choque. Eu acho que ele gosta de levar choque. Olha lá. Aí, tá vendo? Queimou a lâmpada. Olha lá. Aê, rapaz. Gente, isso aqui é o gato eletricista. Ele consertou a lâmpada. Eu não sabia que tinham gatos eletricistas por aí. Eu também não. A melhor parte de lavar a louça. Não, a melhor parte de lavar a louça. Olha lá, a melhor parte é quando você pega o restinho que ficou ali. Nossa, deu um embrulho no estômago aqui. Mãe, você fez cocô, criança? Criança pequena, quando faz cocô, enche a fralda, né? Fica um negócio pesado assim. Que bebê é esse? Onde ele vai levar o galão? Ai, que bonitinho. Ele foi passear com o galão. Ai, Tadinho. Meu Deus, o cachorro tropeçou. Não, eu preciso ver de novo. O que aconteceu? Olha lá. Ai, que dói. Doeu em mim, assim. Eu usando qualquer coisa de tábua por preguiça de lavar a louça. É. É tipo quando acabam os copos. E aí você vai começar a pegar... A xícara, vai beber água. Xícaras e canecas. Lava e água. Ah, o que que vira se juntar os dois? O que que aconteceu aqui? A gente tava super concentrado e parecia um gato esquisito cantando. Eu realmente não esperava por essa. Ai, o vídeo mais imprevisível desse vídeo. Olha, cookie. Não pode dar isso pro cachorro, gente. Que errado. Faz mal. Uma delícia. Uma delícia. Ele achou uma delícia. Aí a moça chega. Tem nada pra limpar, não? 21 horas. Minha mãe limpando a casa pra empregada não achar que ela é porca. Nossa, tá limpando com a vassoura o teto. Gente. Não é melhor pegar uma vassoura de teto? É verdade. Aquele pai comprando coisa. Gostei desse suquinho. Ah, que bom. Bom saber. É. Filha, ô filha, vem ver. Você lembra do suco que você falou que gostava aquela vez? É bem coisa de pai, assim. Eu compro um monte e loto a geladeira. Meu pai fazia isso com Danone. Comprava um monte de Danone e colocava dentro da geladeira. Um monte de Danone. Você comia tudo. Eu nem gostava tanto de Danone. Ah, essas mãozinhas muito boas. Parece que o gato fica mais concentrado depois. Parece que ele tá numa reunião, assim. O que será que eu vou escolher? Ah, o castelinho. Ah, que bonitinho. Ah, que isso? Ele tá arrastando a bunda. O que aconteceu? Você faz cocô assim? Eu não sei. Olha aí, pessoal, o perigo. Eu falo pra Camila não deixar a chave em cima do sofá. Olha o que tá acontecendo aqui. Vocês estavam indo pra onde? Que isso? Olha aí. Olha aqui dentro. A turma toda. Uma galinha. Não, isso aí deve ser combinado. Um cachorro, uma galinha e duas cabras. Não, isso deve ser combinado. Entre a galinha, a cabra e os cachorros. Foi combinado. Nossa, nossa, nossa. Vai explodir. Vai aparecer alguma coisa na tela. Achei que eu explodi. É, eu também achei. INSS. Sua aposentadoria foi cancelada. Motivo. O cara é forte sendo velho? O cara tá puxando um carro. Esse é forte mesmo, hein? Olha lá, ele malha a perna com o veículo. Pra que academia? Olha lá, é assim que faz um ovo. Uma panqueca? Você viu? Usa o pé junto. Ai, que nojo, gente. Fica super limpinho. Não coma. Por que o cara anda desse jeito? O que tá acontecendo? Meu Deus, todo mundo da cozinha tá maluco. A alma tirou print. Um filtro de capivara. É pra isso, cara. É pra isso. Cara, o cachorro tá sentado. Nunca vi isso. Ele é grande. Cara, eu nunca vi um cachorro sentado desse jeito. Desse jeito eu também nunca vi. Que ficou assim depois que você assistiu? Não, eu lembro quando eu era criança, eu assisti os filmes do Jack Chan. Depois de todo o filme do Jack Chan, eu ficava meio... Eu assistia carros, aí eu saia correndo. Diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Quem tu andas. Quem tu és. Eu não entendi. Ele falou, me diga quem tu andas, que eu digo quem tu és. Fala, quem tu andas. Quem tu andas. Quem tu és. Mano, não entendeu ainda. Não entendi. Eu com 5 anos na creche, fazendo apresentação no dia das mães. Que bonitinho esses cachorros, olha lá. Nossa, eu já dancei essa musiquinha na escola. O chefe dos girafas verificando se seus funcionários estão trabalhando. É a girafa. Tá trabalhando, tudo bem, gente. Podemos voltar. Gostaria de ouvir a voz do senhor? Sim, por que não? Sim, por que não? Isso é humor de qualidade. Isso é. É disso que o brasileiro precisa. É, você é um figurante em Dragon Ball Z. Que isso? Que luz é essa? Ah, você é um figurante, você fica só assistindo. É, você tá vendo a guerra acontecer ali atrás. Gente, mas o que que tá acontecendo aqui? Eu acho que é filtro, né? Uma explosão? Carrinho do churros passou na sua porta. Ele tá indo embora, você tem que correr atrás dele. Então a pessoa do churros não quer vender, ela foi embora? Foi embora, passou reto. Entendi, não. O cara botou logo a pior bolacha recheada que existe. Ai, que nojo no miojo. Miojo com bolacha recheada. E ainda tem uns pedaços de doce de leite ali. De nojo. De nojo. Quando alguém vem falar comigo, mas eu não quero tirar o fone. Você finge que você entende o que a pessoa fala, né? Professor, por exemplo, você compra um carro. Minha mente perdendo o foco. Já era, já perdeu. É, tipo quando falam assim, não pense em um elefante. Aí você pensa no elefante. Você pensa no elefante. Quando o restaurante não é pet friendly. Ah, o cachorro no carrinho. Ele enganou a criança. Ela tá bugada até agora. Ela tá com uma seringa e colocou o canudinho. Aí vai dar o suquinho e dá o remédio. Minha criança pensou que tá vencido a cara. Gente, isso aqui é uma técnica ninja infalível. É muito. Por essa eu não esperava. Que isso? É cana de açúcar? Ah, caiu tudo. Tá bom, tá bom, já deu. O negócio cai tudo. Hoje, nada vai estragar meu dia. Que isso? Ai, vai derrubar. Mesma coisa do cara anterior. Mesma coisa do cara anterior. E aí estão chegando. Tirou a carne do congelador? Eu tenho um Deus que não vai deixar... Pede pra descongelar. Descongela, descongela. Já aconteceu isso. Minha mãe falou, ó. Tira a carne do congelador pra quando eu chegar ela tá descongelada. Aí eu esqueci. Isso acontecia direto. Quando eu cozinhava muito, porque agora eu cozinho mais ou menos, né? Toda hora eu tinha que lembrar de tirar a carne do congelador. Aí eu esquecia. Venha cachorrinho, mostra como se gosta d'água. Venha. Venha que eu te pego e eu não deixo se afundar. Venha aqui. Que bonitinho. Eita, que coisa bonita nadar no meu cachorrinho. Que coisa fofa. Muito fofo. Olha. É uma bolinha. Tô escovando dente? Ai, é uma bolinha possuída. Ah, é pro cachorro brincar sozinho, talvez. Tem que dar uma... Dá pra manjericão pra ver o que acontece. É uma pista de... Ah, ele tá com um skateinho de dedo. E ele tá com outro skate. É. É muito skate. Radical. Minha mãe orando pro cachorro porque ele fez muita bagunça. Sua mãe tá assim com o manjericão agora. O manjericão tá lá, na casa da vovó, gente. Nunca deixe ele saber no seu próximo passo. Nossa, pra onde que esse cara tá indo? Nossa, ainda bateu aqui. Que desastre. Se você é uma capivária feliz, clique nesse vídeo e assiste o próximo. Vai lá. E beijo com o Fluminhas. Pra não ter perigo de cair cabelo na comida. Oxe. Ué, às vezes ele achou estiloso e queria ficar igual a todo mundo. A toa que ele coloca, mas a máscara no nariz e na boca ele não coloca. É, no queixo, né? Tá certo.